O brabo do momento é o DJ Vitinho Cega Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda cê braba na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda cê braba na mamada Tô com um desavisada, nem pra dar na cara Tô com um desavisada, nem pra, nem pra dar na cara Só que o Noroz com flecha que eu tava gravando Calma, bebê, tá no melhor Calma, bebê, tá no melhor Calma, bebê, tá no melhor Teu Noroz com flecha que eu tava gravando Calma, bebê, tá no melhor Calma, bebê, tá no melhor Calma, bebê, tá no melhor Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento é o DJ Vitinho Cega Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda cê braba na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda cê braba na mamada Tô com um desavisada, nem pra dar na cara Tô com um desavisada, nem pra, nem pra dar na cara Só que o Noroz com flecha que eu tava gravando Calma, bebê, tá no melhor Calma, bebê, tá no melhor Calma, bebê, tá no melhor Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento é o DJ Vitinho Cega O brabo do momento é o DJ Vitinho Cega Toma, 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 gato, cadá Toma, 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 pireca, sanhata Toma, 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 pirocada Toma, 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 pireca, sanhata Ela, ela quer fuder Joga o xereca na frente, galera Joga a buceta que você vai ver Joga o xereca na frente Se você te machuquei por dentro Porque às vezes eu sou bem bruto Sem querer, querendo, eu acabei voltando Sem querer, querendo, eu acabei voltando Sem querer, querendo, eu acabei voltando Desculpa, se eu te machuquei por dentro Porque às vezes eu sou bem bruto Sem querer, querendo, eu acabei voltando Sem querer, querendo, eu acabei voltando Sem querer, querendo, eu acabei voltando Escuta o que eu te digo Escuta o que eu te digo O brabo do momento O DJ me te ensina Toma, 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 catucada Toma, toma, pereca, sanhata Toma, 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 pirocada Toma, toma, pereca, sanhata Ela, ela quer fuder Joga a xereca na frente, pireira Joga a buceta que você vai ver Joga a xereca na frente Deixa eu passar, eu te machuquei por dentro É pouca vez eu sou bem bruto Sem querer, querendo, eu acabei montando Sem querer, querendo, eu acabei montando Sem querer, querendo, eu acabei montando Deixa eu passar, eu te machuquei por dentro É pouca vez eu sou bem bruto Sem querer, querendo, eu acabei montando Sem querer, querendo, eu acabei montando Sem querer, querendo, eu acabei montando Escuta o que eu te digo Escuta o que eu te digo O brabo do momento O DJ me te ensina Agora que eu sou DJ Ela vem jogando puto Agora que eu sou DJ Ela vem jogando puto Vou dar, vou dar sua porradão Vou dar sua porradão Agora que eu sou DJ Bota as duas mãos no chão Bota, vou dar sua porradão Agora que eu sou DJ Bota as duas mãos no chão Agora que eu sou o Didi, bota as duas mãos no chão Bota, bota sua porradão, bota sua porradão, bota sua porradão Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O prago do momento, onde ele te ensina Agora que eu sou o Didi, bota as duas mãos no chão Agora que eu sou o Didi, bota as duas mãos no chão Bota, bota sua porradão, bota sua porradão Bota, bota sua porradão, bota sua porradão Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O prago do momento, onde ele te ensina Mas come, faça pro amigo, não se apega em você Come, faça pro amigo, não se apega em você Não se apega também, chama amiga pateta Não se apega também, chama amiga pateta Não se apega no meu peruque, eu não me apego na tua buceta Não se apega no meu peruque, eu não me apego na tua buceta Não se apega no meu peruque, eu não me apego na tua buceta Não se apega no meu peruque, eu não me apego na tua buceta Não se apega no meu peruque, eu não me apego na tua buceta Não se apega no meu peruque, eu não me apego na tua buceta Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O prago do momento, onde ele te ensina Tu pediu agora quanta, bota a mão no joelhinho Tu pediu agora quanta, bota a mão no joelhinho Vai na gacha e senta, 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 senta Bota, 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 bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Vai na gacha e senta Tu pichu agora quenta, bota a mão no jurelí Tu pichu agora quenta, bota a mão no jurelí Vai na gacha e senta Bota, 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 bota a mão no jurelí Bota a mão no jurelí Vai na gacha e senta Escuta o que eu te digo Escuta o que eu te digo O bravo do momento O DJ Vitinho 5 Tu pichu agora quenta, bota a mão no jurelí Tu pichu agora quenta, bota a mão no jurelí Vai na gacha e senta Bota, 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 bota a mão no jurelí Vai na gacha e senta Vai na gacha e senta Tu pichu agora quenta, bota a mão no jurelí Tu pichu agora quenta, bota a mão no jurelí Vai na gacha e senta Bota, 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 bota a mão no jurelí Bota a mão no jurelí Vai na gacha e senta Escuta o que eu te digo Escuta o que eu te digo O bravo do momento O DJ Vitinho 5